Os moradores da região de Salinas, em Conquista, tiveram que ficar a madrugada de segunda-feira inteira acordados. Isso porque a forte chuva que atingiu a serra fez com que o rio que corta a região transbordasse. Muito ruim mesmo. Não dorme. E se a água entra dentro de casa, como é que a gente vai fazer? Tem que correr, tirar. Ela tem uma criancinha pequena. É muito difícil. Aqui em Centenária, a situação está mesmo crítica. Somente nesse espaço, cinco famílias estão ilhadas. E não tem como voltar para suas casas. Não estamos conseguindo voltar para casa e, infelizmente, essa não é a primeira vez. Na época da tragédia, a gente enfrentou a mesma situação. E na época eu trabalhava de lavradora com meu esposo. E a gente passou uma luta muito grande porque a gente perdeu tudo. Toda vez que chove forte, a gente passa por essa situação. Temos uma moradora aqui que passou mal porque ela comprou os seus móveis trabalhando, de salário, comprou os seus móveis novos e agora perdeu tudo de novo. E eu, os outros demais aqui, o que restou da tragédia de 2011, nós perdemos o restante hoje. Desde a tragédia de 2011, muitas pessoas ainda esperam para receber algum auxílio, já que perderam tudo naquela época. E agora perderam o pouco que ainda tinham. E a gente não recebeu nenhuma ajuda. Apesar de ouvir falar, né, de muitas verbas que vinham para ajudar os produtores, os pessoais que perderam tudo, assim, suas casas da enchente. E nós perdemos tudo aqui, não só eu, mas as demais famílias que moram aqui e os vizinhos também. Perdemos móveis, eletrodomésticos, perdemos roupa, colchões. E agora essa situação está se repetindo. E agora a situação está se repetindo novamente. Como a água subiu em questão de minutos, o que deu para salvar foi colocado provisoriamente dentro de um salão de beleza. Porque a gente tentou ver da água, da entrada na porta. E a gente conseguiu tirar pela janela alguns objetos pessoais, cobertor, colchonete. Nessa área podemos ver muitas plantações. A maior parte da comunidade de Salinas vive do que planta. Porém, o rio deixou as plantações submersas e um grande prejuízo. Seu João, vocês estão desde que horas preocupados com o nível do rio, acompanhando? Desde sete horas da manhã, da noite, ontem. A gente já sabe quando vai dar enchente aqui, né? Cinquenta, tantos anos morando aqui, né? Isso não é dois dias, não. E pelo que o senhor estava me falando, o rio é uns 300 metros para baixo. 300 metros para baixo aqui. Mas o Ibama e o Inéia não deixam limpar o rio, né? Aí o cara, dono da terra, não manda no terreno. Quem manda é os outros. Então isso aqui era tudo lavoura do senhor? O rio era lá para frente? Lá embaixo. Isso tudo é lavoura. Isso aí, isso aí de baixo aí, aí está tudo plantado. O senhor consegue calcular mais ou menos o prejuízo? Ah, uns cinquenta mil, né? Cinquenta mil de prejuízo. Ficou tranquilo aí, ficando quebrado, as bombas de entrada da água queimou tudo, né? E esterco, as coisas que foram lavouras, né? Foi tudo embora de água abaixo. O que resta para os moradores agora é contar com a ajuda dos amigos, dos conhecidos. E tirar o que ainda não ficou debaixo da água. Eu passei mal, não consegui voltar para salvar minhas coisas. Está tudo ali dentro, tudo debaixo d'água. E dentro de três horas da manhã que a gente está aqui na calçada do mercado, e logo vai ter que arrumar um lugar para ficar, porque não tem como voltar para dentro de casa com esse alagamento que está. Vai depender da ajuda da família e dos amigos, né? É, da família e dos amigos, sim. Eu vou entrar agora na casa da dona Márcia, vamos ver como é que ficou a situação aqui dentro da casa dela. O fogão não deu para levantar, né? Não deu para levantar ainda. Eu não perdi, porque da outra vez eu não perdi. Ele ficou, não deu tempo, da outra vez não deu tempo de fazer nada. Aí eu não perdi, eu deixei do jeito que estava. Entendi. E aqui você já conseguiu subir sofá, né? É, subir sofá, coloquei duas caixinhas, ainda bem que tinha as caixinhas para poder levantar. Tirei as coisas do guarda-roupa, tirei tapete do chão. Aqui do quarto eu não tirei. E o que a senhora vai fazer essa noite, dona Márcia? Vou para a casa dos meus pais tentar dormir lá. A gente está fazendo uma casa ali, mas não está pronta ainda, não tem água, não tem luz direito, né? Vou para a casa dos meus pais dormir lá. Meus filhos já estão lá, né? E vou para lá. Porque agora só o resto é esperar, né? Não tem mais o que fazer. E você está preocupada com a próxima noite? Fico, fico preocupada. Porque a gente não dorme sossegada. Minha filha entra em estado de pânico, porque ela lembra da outra vez. Então a gente não tem mais sossego, né? Não tem mais sossego morar aqui. Imagina todas as pessoas também, entende? E a senhora pensa, dona Marcinha está saindo daqui? Penso, penso. Aqui é nosso mesmo, é do meu marido. Só que não tem condições de ficar no lugar que você compra as coisas, você não pode ter sonhos, né? Se o seu sonho compra alguma coisa, você perde. Então a gente quer ir para um lugar que você possa ter as coisas direitos, né? Os filhos têm uma coisa direita. Um lugar que não seja de risco. Obrigado.